Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hop, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, né, chegou segunda-feira, então a gente vai fazer aquele tourzinho lá, pra mostrar o que tá à disposição pra nossa alegria aí, nessa semana aí, no Warframe, belezinha? Então, antes de mais nada, tá, deixa o likezinho no vídeo, e convidar você a participar também das nossas lives, hoje, segunda-feira, eu vou dar uma folguinha, tá, mas cola amanhã, tá, na Twitch, a partir das 18 horas, tá, das 18 horas até as 23 horas, eu vou estar no Warframe. Tem outros jogos que eu tô jogando também, fora esses horários, mas do Warframe, das 18 às 23 horas, show? Bom, chegou segunda-feira, a gente vai fazer o quê? Aquele tour, em todos os NPCs, pra ver que tá à disposição, show de bola? Vou apertar aqui, ESC, deixa eu ver aqui, equipamentos, inventário, tá, música legal, né? Essa musiquinha aqui, gente, eu tô fazendo uma série de músicas, usando inteligência artificial, no meu canal de música, no comentário fixado, tem um link que você quiser ouvir aí, é mostro-free, show de bola? Bom, a gente vai precisar aqui de essência de aço, essência de aço, ó, essência de aço, vou usar, tá? Isso aqui você consegue fazer nas missões, todas as missões que você liberar, até você ter acesso a fazer o Steel Path, né, que seria isso aqui, ó, quem não conhece, tá? Você tem que fazer tudo, já piscando aqui em azul, tá? Tudo, já piscando em azul, vai fazendo todas as missões, até você ter essa chavinha aqui, ó, essa chavinha que libera é o Tenshin, e a gente vai falar com ele agora, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, no Sindicatos, Sindicatos neutro, aqui em cima, ó, clica aqui em Sindicatos, Sindicatos, tá? É com ele a gente vai trocar esse essência de aço, é um trabalho meio árduo, eu quis fazer 250 missões, fazer a jornada, você vai ter que, até você liberar, sussurro na parede, Sanctum, tá? E você vai ter acesso a, e deixar também suas armas mais fortes também, né? Aqui é o que deixa você forte, bom, vamos falar com ele, tá? Honra do percurso de aço, então a gente troca esse essência de aço por alguns itens, se foi interessante, ó, veio o Endo essa semana, Endo, 150, é muito, hein? É muito, é, que vale a pena aqui, mais isso aqui, esse decodificador, quando você pega um Riven que você acha meio difícil de abrir, você usa esse aqui, fechou? Pegou o nosso Rivenzinho, tem alguns mods aqui, mas essa semana aqui, tá, sempre está de ir indo, mas essa é uma dica, faz a quarta, ou é a quarta missão, lá em Sanctum, tá? Beleza? É, essa semana aqui, tá meio fraquinho, hein? Então a gente vai agora também, na Terra, e vai trocar fragmentos de Rivens, ó, uma dica pra você aqui, ó, o que seria o fragmento de Rivens, né? Vou apertar aqui, ó, equipamentos, inventário, isso aqui, ó, fragmentos de Rivens, o que eu tenho aqui, ó, rapaz, você praticamente não gasta, né? Ó, aqui, ó, tá? Onde você forma isso aqui, ó, fragmento de Rivens, aqui, ó, essa missãozinha aqui, acho que é o Urano, deixa eu lembrar, Urano Brutus, tá? Você vai pegar também aqui, a Jade? É, faz aqui, tá? Você vai ver um monte. Então a gente vai aqui na Terra, e vamos trocar esses fragmentos por itens, aqui, ó, Vigia de Ferro, só libera depois que você fizer a sua corrente de Redoss. E aí, gente, só a expectativa, né? Você está chegando no final do ano já, hein? Caraca, finalzinho. Já vai vir novembro e dezembro. E aí a ideia é que vem o quê? Na expansãozinha, né, de 1979, e também vai vir também aí um novo jogo, né? Está vindo um jogo novo aí, rapaz. A gente vai fazer um jornalzinho. Amanhã eu estou montando uma ideazinha de fazer um jornal, jornal do Warframe, mas... É, pode ser um jornal do Warframe. Amanhã eu vou fazer um videozinho novo para vocês aqui. Show? Ó, bom. Chegou aqui, vamos trocar os fragmentos de Rivens, e também cuvas, tá? Eu uso aqui 30. Tem crédito também, mas não vale a pena, tá? Aqui eu pego 10 fragmentos de Rivens, e vem um Riven aleatório, ó. Copa corpo. Vem esse aqui, outro aqui também. Escopeta. E vamos aqui... Cuva. Cuva vale a pena. Show? Meu, você fala muito isso aqui. Muito. Não adianta comprar mais não, tá? Ó, é só uma coisa de semana. Show? Agora é o seguinte. O que é importante ter também no jogo? Você tem que liberar. Você tem que fazer jornadas. Agora ficou mais fácil que o jogo deixou assim, ó. Pra quem for novato, né? Você vem aqui no Codex. Ó, Codex na nave. Certo? Ó, ó. Essas jornadas, ó. Aí agora tá com uma jornada principal. Né? Ó, jornada principal. Você tem que fazer. Aqui você tem que fazer tudo, tá? Depois tem as jornadas secundárias, ó. Jornadas de Warframes. Aqui são jornadas que você pega Warframe, hein? Olha. Que bonitinho, né? E também aqui você tem jornadas secundárias. Que é preciso fazer, tá? Mas... Ó, Duviri. É essencial fazer isso aqui, tá? Beleza? Mas tem que fazer jornada. Não tem jeito, não. Bom, seguinte. Agora eu vou vir aqui em Duviri, certo? O que eu vou fazer? Formar garra de patos. É bem simples. Aqui em Duviri, quando você matar o boss Duviri, você vai chamar uma garra de patos. Isso aqui, ó. Garra de patos. Inventário. Vamos lá. Garrinha de patos. Opa. Garra. Vai também não, né? Garra de patos. Isso aqui, ó. Esse item aqui, tá? É esse item que você mata o quê? O boss Duviri. E ele se troca com alguns NPCs. Um NPC, na verdade. Vem aqui, tá? Mata o boss. Show. Vamos aqui em dormitórios. A gente vai ver se tem alguma coisa interessante pra trocar a garra de patos. Se você fizer no normal, vem 10. Se você ficar fazendo percurso de aço, vem 15, só que é assim, né? É, deve ir ratinho. Vai bater lá, os bichinhos são chatos. Show. Acabou mesmo a sua musiquinha? Acabou não. Ah, tá no pausa. Vamos seguir pra ficar ouvindo no dia a dia, né? Vamos fazer uma série de músicas também. Músicas pra, sabe, pra trabalhar? Ah, o Comércio falou assim pra mim. Fazer umas músicas pra gente ficar trabalhando, ouvir uma música mais sossegada. Vamos fazer também. Show. Ó, a gente vai trocar aqui. Vem, mercadorias. Belezinha. Uia, tem dois rivens. Adaptador pra arma primária. Não é legal esse game? Isso é bom pra mim, a coltiva ser a zero. Legal, né? Bom, tem o riven de culpa-corpo e também tem o de escopeta. São 30. Uma hora e meia. Uma hora e meia se fizer ali. Uma hora e meia. Tem curva. Não vale a pena. Aqui só o diagrama de forma. Bom, o que vale a pena são os rivens, tá, gente? E uma hora e meia, mais ou menos, você pega esses rivens aqui. Uma hora e meia, como assim, você vai sozinho, no normal. Aí meia hora você mata o boss. Mais ou menos isso, tá? Eu gasto uma hora e meia. Eu fico farmando também. Show. Bom, aqui tem os... Opa, temos quatro rivens, hein? Agora é o seguinte. A gente vai ver agora os fragmentos de Arconte. Isso aí é mais pra quem tá mais um pouco adiantado no jogo. O que seria o fragmento de Arconte? São os itens que você coloca no seu personagem. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra você a minha Sarin. A gente deixa algumas coisinhas nela pra deixar mais forte. Foi aqui, ó. Foi isso que eu tenho aqui, ó. Fragmentos de Arconte, tá? Todos esses itens aqui, gente, tá? O sistema realmente... Você vai procurar o filho em Dainus, tá? É ele que vai começar a te dar... Colocar uma habilidade de um personagem em outro personagem. E também aqui, inserir esses fragmentos, tá vendo? No seu personagem, tá? Isso aqui, ó. No meu caso, ó. Esse fragmento em Buito poderá ser removido e reembolsado, tá? Aqui ele vai me dar mais dano de toxina, tá? E aí você tem os normais e tem os... Ó, aqui é o normalzinho e aqui é a formada dental, tá vendo? O normal é a formada dental. Então é um pouquinho mais forte. Todo esse sistema aqui é um pouquinho mais... Eu fiz vídeo sobre isso, tá, gente? Se quiser mais detalhe, aí no YouTube tem. E a gente vai fazer uma coisa interessante no começo do ano, hein? Se prepara, aí. No começo do ano vai ter uma coisa bacana pra vocês. Onde você farma os fragmentos de aconte com isso aqui? O primeiro que você vai farmar é aqui, tá? A gente tem aqui, ó. Missãozinha normal. E aí você fazendo as três missões, no finalzinho você droga... Ele te dá esse aqui, ó. No caso, semana veio o seu amarelinho. Show? Mas tem que farmar mais. Pra isso... O senhor ou a senhorita vai ter que fazer o quê? Sancton. É onde tudo começa, tá? Lembrando que aqui em Demos... Aqui em Demos... Aqui, ó. Você vem aqui em Demos? Procura aqui o filho. Ele que vai te dar o sistema pra você começar a colocar os seus personagens aí. O segmento de aconte com o seu personagem. Show? Vamos lá agora, né? Em Sancton. A gente vai ver a mostra pra vocês as missões. Aqui nessa semana. E também... Você pode pegar um item de graça. É. É a reputação da semana. E você troca, tá? Bem aqui, ó. Onde tem um fragmento desse aqui? Você vem aqui em cima. Vai ter um passarinho maluco. Tá? Como sempre, ele tá aqui. Ele te dá um por semana, tá? Aí, ó. Tesouros brilhantes. Você vem aqui e pega. Essa semana vem um vermelhinho. Ele usa o quê? Ele usa ponto e reputação. Belezinha? Compra aqui. Eu gasto 30 mil de reputação. Posso repor. Convoca ou posso fazer as missões, tá? Se quiser vir fazer aqui, ó. Fazer o passarinho. Aqui, ó. Pode vir aqui com o peixe louco. Com o peixe sacudo. Aí você faz a missõezinha com ele aqui, ó. Tá? Eu gastei 30 mil. E aí você pode vir aqui, ó. Recompensa aqui e fazer as missões. Ó, ó. Endo. Lembra que eu falei de Endo? Faz essa missãozinha. Oi, não, não, não. Eu não quero fazer missão, não. Eu só quero olhar. Isso é chato. Você vem aqui, ó. Deixa eu clicar em verso aqui, ó. Ó. Pode vir 4 mil de Endo, ó. Viu? 3 mil de Endo. Então, se você fizer 10 vezes a missãozinha aqui, pode ver que você pega 40 mil de Endo. Só que assim, né? É chance, né? Mas vale a pena. Show? E aí você ganha 4 mil de Reputação. Aí se eu tiver muito paciência, você pode vir aqui, ó. Trocar direto, ó. Cadê o nosso? Aqui, ó. Você vem aqui e troca as vocas, tá? São isso que você pega aí durante a missão. Ó. Troca a voca. Vou trocar essa voquinha aqui, ó. Reputação. Aqui vai dar 60 mil já. Pô. 30 mil. Ó lá. Certo? Eu dei aqui as vocas pra ele. E tal. E aí resgato. E já reponho. Show? E se eu tiver com bastante voca, tá? Agora é o seguinte. Lembra, né? Nosso Fragmento de Arconte? Você pode vir aqui, ó. Com esse bicho louco aqui. Célula Netra. Tá? Aqui eu tenho uns 5 pulsos, ó. Ó. Pulso de busca. Eu posso repetir essa missão 5 vezes. E nas 5 vezes que eu fizer essa missão, tem a chance de vir um Fragmento normal. Ou Fragmento e tal. Ou os adaptadores. Pra me ali. Ou os nossos Arcanos lendários. Show? Ah, ou seja, é muito forte. É muito forte. Forte você tem como fazer mais, tá? Aqui pode vir 5, né? Com mais 2 que você tem ali. 7. Aí você pode tentar a sorte aqui em cima. E aqui, ó. Você pode vir aqui. Opa, não. Aqui em cima não. Aqui em cima mesmo. É o Lloyd. Cadê o Lloyd? O Lloyd. Tá? O Lloyd. E no Lloyd, essa semana aqui. O que ele pede? Pra você... Eu vim, no meu caso, tá? Eu tenho 3 personagens pra vir aqui. Gauss. Shakur. O Caliban. Tem essas armas aqui. Então eu tenho que escolher um dessas 3 personagens. Uma dessas 3 armas. Pra poder encher esses pontos aqui, tá? E usar os debuffs aqui, ó. Tem esses debuffs aqui, ó. Tá? Isso aqui vai fazer que essa recompensa chegue até aqui, ó. Chegou aqui. Você vai fazer a missãozinha. E... Tem a chance de vir 5. Vão vir 5 itens, tá? Pode ser que venha 5 fragmentos de uma ponte, tá? Isso aqui, geralmente, eu faço nas livezinhas aí. E aí, a gente vai trocar ideia e mostrar como é como tá aqui nesse videozinha pra essa semana. Falou, gente? Deixa eu ver o likezinho do vídeo. E, mais uma vez, se quiser ouvir nossas musiquinhas aí, dá força no canal de música. Comentário fixado. Tem um link pra você entrar no meu canal lá. Se vai se inscrever, já dá força aí pra gente. E ajuda a gente lá. Até mais. Valeu. Beijo aqui no vídeo. Valeu. Tchau. Precisa de clã, discord, jogar junto. Entra na nossa live a partir de 18 horas da manhã, tá? Até mais. Tchau.